Um dos baluás Um dos baluás Eu nasci na Santa Casa da Misericórdia, na Praça 15, no dia 25 de julho de 1924. Minha mãe era doméstica, trabalhava numa casa de família, e ela tinha o barraco dela lá no Salgueiro. E ela ia passar os fins de semana lá. Então, eu tive uma parte boa, eu tive no Salgueiro até uns 12 e meio para 13 anos. Quando eu fui para a Mangueira, que fui para a casa do Flore de Português, que minha mãe juntou-se com ele lá. Ele era português, fazia fado, mas também gostava de samba, né? Ele fazia letra, começou a fazer letra de samba, influenciando o Cartola, né? E aí você começou a aprender violão com o Aloysio Dias, com o próprio Cartola? Eles se reuniam sempre lá em casa, no sábado ou no domingo. E eu ficava encarregado de buscar a cachaça e a cerveja. Então eu ficava passeando lá o Cartola, o Cachaça, o Geraldo, o Babaú. Eu ficava ali, eu estava com uma folha de uns 15, mais 16 anos. Aí o Alfredo comprou um violão para mim. E eu comecei a aprender posições com o Aloysio Dias, que era o melhor violonista de dada época. Alguma coisa com o Nelson e com o Cartola. Mas quem me ensinou mais foi o Aloysio Dias. Em 1948 foi que eu fiz o meu primeiro samba. Aliás, musiquei a letra do Alfredo sobre o Rio São Francisco. Salve o Rio São Francisco! Salve o Rio São Francisco! Rio de grande evolução! A de ser sempre o primeiro, tradicional e altaneiro, e de muita exportação. O vale é imenso, os sols, meiais, são tensos, joia do norte brasileiro. Cada dia que avança, surge nova esperança. Agora, Nelson, você começou como pintor de paredes. Antes disso, você trabalhou numa fábrica de vidro. Eu fiquei, o rapaz olha, eu falei, isso é uma profissão. Aí eu vi com uma vontade tremenda. Ele disse, olha, aprende. Um dia, se você precisar, tu já tem uma profissão. Não, pô, não deu outra, né? E aí você ficou como pintor de paredes, assim, vivendo disso durante quantos anos? Perto de 40 anos. Agora, como é que o pintor virou artista plástico? Eu fiz umas baboseiras numa tampa de caixote, com massa, e pintei, e mostrei pro Sérgio Cabrera. Aí o Cabrera disse, tá bonito. Eu disse, tá bonito, mano. Por que você não vai fazer mais? Comecei a fazer as favelas, depois eu comecei a colocar as figuras em cima da favela. O primeiro que comprou um quadro foi o Paulo Sérgio da Batista de Faria. Vulgo Paulinho da Viola. Isso. O quadro era 120 mil reais. Ele chorou 20 por 100. Agora, e o Nelson Sargento? Quer dizer, você serviu o Exército durante quatro anos, né? Eu, quando fui pro Exército, eu fui pro Exército voluntário pra deixar de ser pintor de parede. Aí, quando eu pedi o segundo reengajamento, eu me dispus com o comandante da companhia. Porque eu era sargento hoje em dia, e o sobrinho dele deu uma alteração. Eu dei parte do sobrinho, e o sobrinho foi preso. Aí já... Não, mandou tirar e ficou de marcação comigo, né? Pois é, mas então você começou a fazer sambas em redo, né? 48, 49, Apologia aos Mestres. Sei. E aí, em 55, veio o Grande, que foi o Cante com a Natureza, Primavera. Tem vários nomes. E o Jamelão entrou na parceria? Como é que é essa história? O Alfredo mandou dar parceria pra ele. Dar parceria pro gajo que ele está defendendo o samba muito bem. E aí ele gravou em 57 e... Gravou em 57. E levou pro disco, né? Acho que foi a sua estreia, né, como compositor. Foi a primeira vez que uma música sua foi gravada. Brilha no céu O astro rei Com fulguração Abrazando a terra Anunciando O verão Agora e a sua convivência com o Cartola? Como é que foi? Eu conhecia muito o repertório do Cartola Porque eu lidei muito com ele Eu estava sempre na casa dele Chanteando, enchendo o saco Quando ele morreu A Zica chegou E disse Olha, vocês conhecem a música do Cartola Sem segunda parte Eu gostaria que vocês terminassem Tinha o Deixa Tinha o Ciúme doentinho E tinha o Vini Pedir Vini Pedir Me perdoa, reconheço Errei Esse foi o primeiro que eu musiquei E o Velho Estácio também, né? O Velho Estácio é um samba de 1934 Que não tinha segundo Nunca teve segunda parte O Estácio e a Mangueira Eram assim, espécie de irmãos Eles já estavam se visitando Ele chegou para o lado do Cartola E disse Olha, a turma do Estácio está chegando Aí ele disse assim Olha, vamos fazer um samba para recebê-lo Aí ele fez Aí um dia eu fui fazer um show com o Lefe Sobre o Estácio E ele me perguntou Se tem alguma coisa, alguma coisa Aí o Estácio aí Aí eu cantei samba Olha, não tem segunda parte Mas se você fizer a segunda parte A gente coloca no show O Estácio, pioneiro do samba Reduco de bandas Seu nome é tradicional Enriqueceu nossa cultura Baiacos, maior trancura Mano, bicho e mano, marçal Muito velho, pobre velho Muito velho, pobre velho Vem subindo a ladeira Com uma bengala na mão É, o Estácio, velho Estácio Vem visitar Você fez um disco chamado Só Cartola Que tem coisas assim do Cartola Meio esquecidas e tudo Com Elton, né? Mas no disco Só Cartola Realmente eu botei os três sambas Que eu acabei com ele O Silvio doentio, o Deixa e o velho Estácio Minha parceria com Carlos Cachaça Que é a entrada do disco Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre Sendo Carlos e do Cartola Quem me vê sorrindo Pensa que estou alegre O meu sorriso é por consolação Porque sei conter Para ninguém ver O prendo do meu coração Agora, o Carlos Cachaça Tocava algum instrumento? Como é que ele compõe? Olha, normalmente o Carlos Fazia letras, né? Fazia letras E o Cartola Era o melodista Fazia a melodia Agora o Cartola Sempre foi uma pessoa Que aprendeu a fazer letras Com o Carlos Cachaça Agora, o Nelson Cavaquinho Você também fez um show E um disco, né? Com a música dele, né? Que é o dono das calçadas Nós estamos para fazer um disco com o Nelson agora Então eu conheço algumas músicas inéditas E eu estou a ver se me lembro de alguma Que não tem segunda Porque eu termino Agora, o Nelson Aquele violão que ele tocava Aquilo era completamente original Não tinha ninguém que tocava daquele jeito Ninguém faz aquilo O cara toca violão com dois dedos Faz harmonia e baixo Agora, por que você não foi para a cidade Como foi o Cartola Como o Geraldo Pereira Essa turma toda Por que você não colocou as músicas Como se dizia na época Colocar as músicas para o cantor cantar Eu acho que eu não acredito Não é que eu não acreditasse em mim Mas eu via eles com dificuldade O Cartola, o povo Geraldo Esse cara é bom para chuchu Estão dando soco em faca de ponta O que eu vou fazer? Aí, daí, chegou o reforço Eu comecei a abrir mais os olhos Quando eu fiz o Rosa de Ouro Como é que surgiu a ideia do Rosa de Ouro? Foi uma ideia do Hermínio? É, o Alto também se sente meio dono dessa ideia Acho que foi a ideia dos dois Mas quando eles formaram Quando o Hermínio formou o grupo Ele disse assim Eu queria mais um samista Ficava um violão desse Violão quadrado Esse samista quadrado de morro Aí, eles foram Subiu lá no morro Foram na minha casa Aí, quando eu cheguei em casa A minha mulher, na época que ela falecida Ele disse, olha, o Sr. Hermínio e o Sr. Alto Mandaram você ir no teatro Não vai fazer o que ir no teatro Não vai fazer o que ir no teatro Pintar teatro Eu estou trabalhando Não vou Mas ele foi a segunda vez Foi a terceira vez E disseram assim Olha, se ele não for Não precisa ir mais Aí, eu disse assim Não vou perder esse trabalho E aí, foi a primeira vez Que você se apresentou Num teatro Ah, sim Ela tem outras rosas Que são os meus estrelos E seu olhar faz de mim Outra moça e o vento Em seu jardim De rosa Rosa De ouro E tesouro Ter essa rosa Plantada é meu peito Rosa De ouro E tesouro Ter essa rosa Plantada no fundo do peito Parei Castiga aí os irmãs Que falam da vida Dos outros por aí Assim também já é demais Assim também já é demais Eu não consigo viver em paz Ai, desiste o porém Porque De lá saiu pro conjunto A Voz do Morro O conjunto A Voz do Morro Tava em formação Era o Zequete Que tava fazendo O Zequete Oscar Bigode Oscar Bigode Eles saíram do Estudantino Numa festa que teve lá E sim, combinado com o Luiz Bittencourt De mostrar uns sambas lá Pra ele Que ele era diretor artístico Da Musi Disque Musi Disque Aí eu entrei no segundo disco No primeiro eu não tô Ah, no primeiro você não tá Mas aí depois virou outro grupo Aí já virou os Cinco Crioulos O grupo ficou Eu, Jair, Elto Mauro Duarte E Nescar Nós fizemos três discos 67, 68, 69 Três discos que foram Estouro, né? Todos venderam muito bem O que que acontece? Houve uma época que a gente Todo mundo trabalhava Quem não trabalhava era eu Era a buscateira Então tinha horas que se amava pra fazer Ficar um mês ou 15 dias fora do Estado Eles não podiam porque trabalhavam Foi aí que os originais do samba Começou a aparecer Porque o cara assim O samba é o Cinco Crioulos Mas Cinco Crioulos não pode Tem um conjunto aí que tá começando agora Que é bom a peça Que é os originais do samba Aí entraram na Aproveitar a obra Abrecha, né? Abrecha, né? Que volte pelo amor de Deus A solidão já tomou conta do meu lar Dia e noite a minha vida é chorar, chorar Vai correndo, vai De praça, por favor, dizer a ela que volte ao meu amor Agora, você gravou o seu primeiro disco só em 79, né? O sonho de um ser visto, né? Feito pelo Pelão, né? Que tem o falso amor sincero e o agoniza mais não morre Não, aquele disco não tem nem um samba bom Só tem obra-prima, né? Como é que surgiu o agoniza mais não morre? A história envolve a minha ex-mulher, né? Cheguei em casa às duas horas da manhã, que eu estava meio palmeio de jogo Ela estava acordada Aí eu disse assim, você não vai perguntar se eu estou melhor? Mas por que você está doente? Aí ela deu aquela só desgraçada Não saiu daqui de manhã e me deixou passando mal E eu disse assim, Vivinha, você agoniza, mas não morre Porque o Nelson sempre socorre antes do suspiro derradeiro Porra... Porra... Era o jogo a minha cara Você ainda faz samba? Porra... Samba Agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Você teve uma música em novela também, Dona Xepa, né? Eu trabalhava na casa do Armando Nogueira, agora falecido Eu falei assim, olha, senhor Armando, eu faço alguns sambas, se o senhor puder me ajudar Ele disse assim, canta Eu cantei dois sambas para ele Ele disse assim, olha, vai lá na Som Livre e procura o Schneider Ele estava na direção musical lá da Som Livre Ele disse, olha, tem aqui a sinapse de uma novela Você quer fazer? Você quer fazer? Aí eu disse, dá, eu frego a sinapse Eu disse, olha, só tem que ser entregue depois da manhã porque está quase fechado já a trilha sonora Mas aí eu fiz Uma semana depois eu recebi um telegrama lá em Magueira Dizendo que a música ia entrar na novela e ia ser gravada pela Elizeth Cardoso Eu falei assim, pô, será que vai ser da abertura da novela? Se for, eu vou ficar rico Mas não foi abertura, mas foi... Mas estava na trilha sonora Mas tem destaque, a música se destatou, né? Cada dia que amanhece agradeço a Deus Mesmo sofrendo preconceito entre os meus Eu quero dar amor e receber amor Entregar tudo de bom que há em mim Eu quero dar amor e receber amor Agora e o falso amor sincero, que é outro hino seu, outra música sua que ficou consagrada Todo mundo repete o verso Nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama, eu finge que acredito Como é que surgiu isso? Eu estava fazendo um livro de poesia Como é que chama o livro de poesia? Como é que chama o livro de poesia? Prisioneiro do mundo Prisioneiro do mundo Se a vaidade soubesse quantos adeptos tem, talvez ela viesse a ser vaidosa também Aí fiz, eu e ela não temos drama, nosso amor é tão bonito Ela finge que me ama e eu finge que acredito Então tirei só a primeira frase e busquei as outras três frases O nosso amor é tão bonito, ela finge que me ama e eu finge que acredito O nosso falso amor é tão sincero, isto me faz bem feliz Ela faz tudo o que eu quero, eu faço tudo o que ela diz Agora, o Encanto da Paisagem, que deu nome a um dos discos, né? Mais um disco seu, você gravou e o título é Encanto da Paisagem Onde você fala das mazelas sociais do morro, né? Ligeiramente, mas o Encanto da Paisagem é porque quando eu comecei a pintar, me julgar mesmo na vida Eu cheguei à conclusão que paisagem... A paisagem é um negócio muito bonito, mas ela precisa ter morro Então eu comecei lá... Morro és o encanto da paisagem Suntuoso personagem de rudimentar beleza Então, na segunda parte eu vejo as coisas do Morro da Paisagem Morro perto dos calços da ladeira, lata da água na cabeça Vida rude ao vissareira Vida rude ao vissareira Crianças sem futuro sem escola Se não der sorte na bola Vai sofrer a vida inteira Morro, o teu samba foi minado Ficou tão sofisticado Já não é tradicional Morro És lindo quando o sol dispõe Quem são os poetas que você lia e que você acha assim que estão na sua formação como poeta? Não sei, talvez não, mas eu sou apaixonado pelo Augusto dos Anjos Agora, algum filósofo você leu também? Porque a sua música tem uma filosofia intensa, né? Tem uma coisa assim de quem pensou muito, né? Um shopping hour do samba, uma coisa assim mais profunda Não, eu posso ter assimilado essas coisas e guardado no subconsciente, entende? Agora, eu fiz um livro de pensamentos, não sei se você tem um livro Em pensamentos, né? Em pensamentos mesmo Em pensamentos mesmo Você fez um livro de contos também, né? Tem um livro de contos Em poesia e fiz a monografia do Geraldo Pereira E você tem um outro lado também que é o ator, né? Você fez o filme com o Walter Salles e a Daniela Thomas, o primeiro dia, né? Eu fiz o primeiro dia e com o Estevam eu fiz o Nel Sargento da Mangueira E perdi a cabeça na linha do trem E fiz também agora esse último aí do menino, o Passageiro Agora, como é que você se sentiu como ator? Num dia que tava passando o Nel Sargento da Mangueira Não sei porque a gente tava num lugar qualquer e a Fernanda Montenegro tava Ela chegou perto de mim e disse simplesmente Você sabia que era ator? Isso dito pela Fernanda Montenegro, né? Tá chegando a hora Tá chegando a hora Chega uma vez condenado João, você não entende Vai zerar tudo Vai virar Um mal vai virar zero Outro mal vai virar zero Outro mal vai virar zero Um vai virar dois E você não vê Acorda, João Cala a boca, vovô Me deixa dormir Acorda que vai virar Que virar o quê? Cadê o teu perdão, velho burro? Cadê o teu indulto? Não tá vendo que eles tão cagando pra gente? Agora, o que que é o samba pra você, Nelson? O samba é o samba O samba é o ritmo da música de um país, né? O samba é a chave do meu possível sucesso Se eu não soubesse fazer samba, eu não ia ao Japão Não ia aos Estados Unidos Não ia a Portugal Se eu não te amasse Não sofreria Ingratidão O Nelson Sargento é um dos grandes baluartes, um dos grandes bambas do samba Grandes compositores E legal porque foi um grande amigo do meu pai, do meu saudoso pai Roberto Ribeiro E tem uma passagem muito legal, marcante na minha vida com o Nelson Sargento Sabe quando chegou o Nelson Sargento pra ver o show? Não vai ver o show Eu até brinquei Vem na igreja e não vai rezar? Não vai orar? Pedi pra ele cantar um samba pra mim Ele cantou inclusive esse samba E foi uma emoção danada Ele se emocionou, chorou assim do meu lado E eu fiquei também emocionado E o Nelson Sargento é uma pessoa dócil, maravilhosa E eu tenho muito orgulho de fazer parte do samba por pessoas como essa Nosso mil de homenagem ao nosso Nelson Sargento Samba Agoniza mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba Nego forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no boutique, no terreiro Samba Inocente pé no chão A vida ao guia do salão Te abraçou, te envolveu Mudaram Mudaram Toda a sua estrutura Te impuseram outra cultura E você nem percebeu Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Samba Estou cansado de tanta mentira Não dá mais pra segurar Não posso até sacrificar a minha liga Porém dos meus versos eu não vou abdicar As vicissitudes desta liga Não levando tudo de roda Não sou escravo nem senhor Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui Ok, um pássaro Meu pai Um país Brasil Um canal Esse Um botão Inscreva-se Muito obrigado pela sua presença no nosso programa E pra mais vídeos como esse Inscreva-se no canal do Canal Brasil Clica Clica, 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 clica Clica, clica Mac voorzoo O O O O O O